Nós estamos através do Brasilândia Notícias e vamos conversar a partir de agora, bater um papo legal com o deputado, para saber e acompanhar também como que está o trabalho dele no estado de Rondônia. Deputado, seja bem-vindo à nossa programação. É um prazer ter o senhor nos acompanhando e também esclarecendo vários pontos a respeito da saúde, a respeito das suas emendas, que é destinado para os municípios do estado de Rondônia. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Mário. Cumprimentar os nossos ouvintes. Até lembrar, Mário, eu estou sem máscara porque estou no escritório sozinho. Por isso que não estou usando máscara, porque agora a gente tem ainda mais esse agravante. Ah, não está usando máscara, tem aglomeração, aquela coisa toda. Esse é um acessório que vai fazer parte, a partir de agora, da nossa vida. Faz parte da nossa vida. A gente tem que se adequar a essa situação. Mas é uma alegria poder estar com você no dia de hoje e a gente fazer esse bate-papo e também, como parlamentar, representante do povo do estado de Rondônia, poder levar a eles uma mensagem, falar do nosso trabalho. Até para que eles tenham condição de avaliar, Mário, se nós estamos cumprindo com a nossa missão. Deputado, o senhor foi vereador por um bom tempo ali no município de São Miguel do Guaporé. O senhor foi eleito vereador em 2012. Em 2018, o senhor foi eleito a deputada estadual. E o senhor tem acompanhado de perto, porque o senhor faz parte dessa região, que é de São Miguel do Guaporé. E o senhor tem contribuído ali com a população, que nem agora recentemente o senhor entregou ali para a saúde 28 motocicletas, que vai contribuir com os agentes comunitários de saúde e também com o município, que passa por uma situação precária devido à pandemia. Mário, primeiro, parabenizar o município de São Miguel do Guaporé, que na última segunda-feira fez 32 anos. Desses 32 anos, eu participo integralmente da vida do município, porque eu cheguei um ano antes da emancipação política do município de São Miguel do Guaporé. Então, assim, eu sempre fico muito feliz de ter a oportunidade de desfraudar a bandeira desse município, por onde eu passo. Então, assim, é uma coisa feliz, porque é um trabalho de construção. Eu chego menino, venho adolescência, me torno homem e, daqui a pouco, me torno um homem que vive também a questão política dessa comunidade. E eu fico muito feliz todas as vezes que a gente tem a oportunidade de falar sobre esse município, mesmo que, em alguns momentos, nós temos dificuldades. A gente precisa enfrentar, mas, ainda assim, a gente dá notícia boa, fala das nossas dificuldades, mas é sempre uma alegria. E dizer, Mário, por exemplo, eu tive... Como a vida é irônica, né? Eu tinha... Eu era a ver sua política. O negócio era trabalhar, ganhar meu dinheiro. Eu não queria saber quem era vereador, quem era prefeito, nada disso. Um belo dia, os amigos chegaram e falaram, ó, você tem que ser vereador aqui na cidade. Eu falei, não quero, não serve para mim, eu não tenho. Não, tem que ser. Eu falei, primeiro, que eu tenho um entendimento que as pessoas não gostam muito de quem fala sim ou não, de quem fala a verdade. Parece que o povo não gosta. Era um pressentimento que tinha. Eu falei, então, para mim não serve, deixa eu continuar tocando a minha vida. Eu falei, e daí eu vou para um processo eleitoral, vou tirar uma mixaria de votos e vou passar vergonha. O pessoal falou, não, deixa que a sua campanha a gente cuida. E acabaram me convencendo. Eu fui para o processo eleitoral lá em 2012, fui o segundo vereador mais votado naquela época, com mais de 600 votos. Depois voltamos em 2016 para a reeleição, fomos reeleiros. Em 2018, fomos para o grande desafio político da nossa vida, que era a candidatura de deputado estadual, mesmo sabendo que nós tínhamos outras estrelas na política do Estado de Rondônia, que são bem próximos de nós. Mas nós pegamos uma linha diferente, atacamos aquilo que, no nosso entendimento, não era atacado por quem estava no mandato naquele momento. A comunidade nos ouviu, soube entender esse processo. São Miguel do Guaporé, eu tive a felicidade de ter 54% dos votos válidos em casa. Daí também, isso me traz uma cobrança maior, enquanto deputado estadual, não há dúvida disso. E eu carrego isso com muita alegria. Às vezes a crítica, o peso da cobrança, eu carrego isso com muita alegria, porque eu sei que de cada dez eleitores, seis confiaram na gente essa responsabilidade. Então, eles têm o direito, sim, de acompanhar e de cobrar. Na semana passada, nós cumprimos aqui um compromisso que considera-se muito importante. E as minhas ações, Mário, eu tenho tentado, primeiro, tratar com a comunidade aquilo que é interessante para ela. Eu tenho dito assim, poxa, eu não posso dar para a comunidade aquilo que ela não quer. É preciso ser aquilo que ela quer. E aí você faz uma discussão, uma discussão social. Como que isso que estão me pedindo vai atender a comunidade? Então, lá no ano passado, nós nos reunimos aqui, em São Miguel do Guaporé, com os agentes comunitários de saúde. Dessa reunião, nasceu a ideia. Disseram, olha, nós utilizamos, quem tem a motocicleta é a nossa motocicleta, quem não tem é a bicicleta e quem não tem é a pé mesmo. É assim que a gente trabalha. Logo, a gente tem uma reclamação da comunidade que o serviço prestado pela saúde na atenção básica, ele demora a chegar para a comunidade. E a gente queria melhorar isso. Dentro dessa possibilidade, nós fizemos um projeto que nos deu muita felicidade, porque quando nós apresentamos, eu fui demandado pelo Mato Grosso, alguns outros estados. O Paraná, essa semana, nos procurou também para saber como que funcionava, vontade de aplicar em alguns municípios do interior do estado. E, na semana passada, então, nós concluímos isso. E é muito bom você conseguir. Por exemplo, nós entregamos aqui 28 motocicletas. Qual que é o nosso grande sonho? Além de atender o agente comunitário de saúde, para que ele não gaste o seu capital no investimento do trabalho, é fazer o serviço de saúde chegar na comunidade. Então, isso deu uma repercussão muito positiva. Eu tenho demanda agora de quase todos os municípios do estado. O Olímpio de Moura, a Norra Brasilana, todo mundo cobrando. Eu falo, o nosso orçamento é pequeno. Mas dá para a gente trabalhar com os nossos colegas parlamentares, com o Senado, com os nossos deputados federais. Dá para fazer uma grande ação pelo estado de Rondônia. Porque, se a gente cuidar da atenção básica, nós vamos diminuir a quantidade de problemas na média complexidade dos serviços mais difíceis da saúde do estado de Rondônia. Deputado, nós sabemos que, hoje, o município de São Miguel passa por uma situação complicada devido à pandemia. E essas motocicletas vão auxiliar, no caso, esses agentes, a poder atender melhor a comunidade mediante essa pandemia. Não há dúvida, assim, chega num bom momento. Tem um momento que nós estamos falando de uma grande dificuldade na questão da saúde pública no mundo. E eu sempre digo, olha, o mundo não estava preparado para esse momento. Agora, nós vamos ter que se adequar. Como nós falamos da máscara, que passa a ser um componente, um adereço, que a gente vai ter que se acostumar a conviver com isso. É incrível você chegar em qualquer repartição e as pessoas estarem usando o máximo. Então, a gente tem que se adequar. Dentro disso, sabendo que nós temos desafios, nós precisamos olhar com muita atenção para a saúde. A atenção básica é mais barato o investimento, a prevenção. Minha mãe é mineira e ela fala o seguinte, é melhor remediar do que curar. Ou seja, é melhor prevenir do que ter que tratar, fazer tratamentos prolongados e caros depois. Então, a atenção básica é a menina dos olhos nesse momento. Deputado, o senhor, como é de São Miguel, como é que o senhor avalia? Porque a gente sabe, voltando a falar, São Miguel, hoje está com 725 casos registrados de coronavírus. Como é que o senhor avalia hoje a situação do município? Porque o impacto financeiro é geral, tanto no estado, mas São Miguel, por ser um município pequeno, eu acho que acabou complicando ainda mais. Nós tivemos, Mário, uma curva, ela foi muito acentuada em relação a São Miguel do Guaporé. E eu sempre falo que, como liderança, a gente tem que ter um determinado cuidado, que as pessoas tendem a seguir o nosso exemplo. Ah, se o deputado não está usando máscara, eu também não vou usar. Talvez o deputado esteja sendo irresponsável. Faltou, de repente, essa análise. Ah, o deputado está fazendo aglomeração, então eu vou fazer. Talvez o deputado esteja sendo irresponsável. Mas veja, então nós tivemos um crescimento que nos assustou muito. Nós temos aqui uma indústria frigorífica, que todos conhecem, que é o JBS. Sofremos a intervenção do Ministério Público do Trabalho, que fechou a empresa por três vezes. A ação na justiça, ela continua, os advogados da empresa continuam fazendo a defesa. Mais uma semana, nós retornamos às atividades, nos preocupou muito a questão da saúde econômica. E aí, como nós continuamos a nossa caminhada, continuamos trabalhando, você identifica isso em todos os municípios do Estado. Veja, nós temos dois enfrentamentos. Um é da questão da saúde, essa física, e outro é da saúde econômica. E o retrato, o que mais nos preocupa, é que o Estado de Rondônia, em que pese ser um Estado pujante, um Estado progressista, nós temos um pouco de dificuldade no que se diz respeito à geração de emprego. Nós temos essa dificuldade. E aí você tem, no município de 22 mil, 23 mil habitantes, uma empresa que gera diretamente quase que mil empregos diretos, são 986 empregos diretos de carteira assinada, indiretamente em torno de 3 mil empregos. Faz circular na economia local em torno de 10 milhões de reais por mês. agrega toda uma macro região, são vários municípios, atende em todo canto do Estado, mas muito próximo são vários municípios. E você tem esse empreendimento fechado. E, claro, a iniciativa privada, Mário, e empresas como a JBS, multinacional, eles trabalham mesmo pelo lucro. E eu diria que a empresa não trabalha com o coração, ela trabalha com o CNPJ, pela sobrevivência do CNPJ, pela sobrevivência da saúde econômica dessa empresa, ela vai ver o que é melhor para ela, sem dúvida nenhuma. Mas nós tivemos a felicidade de a empresa retornar as atividades, garantir os empregos, consequentemente ela garante esse emprego indireto, que é do comércio local, da loja de confecções, do mercadinho pequenininho, da pessoa do espetinho, do cara da selaria, da relojoaria. Então, tudo isso deu um reflexo positivo. Eu sempre sou assim, altamente tenho fé que nós vamos vencer nesse processo, mas aí nós temos todo o Estado de Rondônia envolvido nesse embrólio do que diz respeito à saúde econômica. Deputado, já a gente falando de saúde, quais são as emendas do senhor para esse combate à Covid-19, tanto em São Miguel quanto nos demais municípios? Eu tive um certo cuidado em 2020, em especial depois que a pandemia chegou, ali de 15 de março para cá, nós nos preocupamos muito, o Estado, com as nossas indicações, também deixou de andar alguma coisa, ainda assim, o que nós fizemos? Vizinho de São Miguel, nós temos o município de Seringueiras. Seringueiras, Mário, tem um hospital novo que vinha em construção desde 2014, e são 26 novos leitos nesse hospital, e que por um motivo ou outro, uma borracacia aqui, outra ali, não inaugurava, faltando equipamento. Fui lá, me reuni com a prefeita do município, a prefeita Leonil de Garda, pedi a ela o que faltava para a gente tomar medidas. Ela falou, o Estado precisa me entregar ao hospital e eu preciso de equipamentos. Fomos, nos reunimos, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Planejamento do Estado, conseguimos a liberação do hospital. Eles entregaram o hospital para o município de Seringueiras. faltava mais 1 milhão e 200 de equipamento para equipar o hospital. Nós colocamos, e aí com o reconhecimento de estado de calamidade, nós aproveitamos isso, colocamos o recurso na Secretaria do Estado, já comprou todo o equipamento que faltava, compramos para as Seringueiras uma UTI móvel também, porque se nós resolvermos a questão do hospital de Seringueiras, a gente resolve para essa região. São leitos, e esse foi o acordo com o Estado, falei, eu coloco o recurso, vocês liberam o hospital e, em contrapartida, o município abre para os outros municípios, se tiverem necessidade. Ontem eu falo com a prefeita de Seringueiras, eles estão agora num crescimento muito grande, parece que só ontem foram 23 casas, estão bastante preocupados, mas a gente tem esse leque de esperança. Então, assim, esse foi um passo muito forte, e eu fico feliz por a gente poder contribuir. No município de São Miguel do Guaporé, nós colocamos também uma ambulância UTI, que eu entendo que é necessário nesse momento, já que essa região não tinha nada disso, nós colocamos uma ambulância UTI, que hoje chega a quase 400 mil reais, colocamos uma outra ambulância tipo B, também para poder auxiliar. Aí, no município de Novo Horizonte, nós também colocamos e já entregamos uma ambulância tipo B, lá no município de Espigão do Oeste. Nós colocamos 350 mil para equipamento do hospital lá, colocamos mais 250 mil para aquisição de uma van com 23 assentos, nós vamos estar lá no sábado já entregando isso. fizemos uma parceria com o grupo Ciclo Cairu, aqui de Pimenta Bueno, na confecção de máscara, conseguimos com eles quase 5 mil máscara, uma parceria nossa, colocamos um pouco eles no outro, fizemos uma distribuição gratuita, fizemos um trabalho, minha equipe trabalhou na questão da orientação para Nova Brasilândia, São Miguel do Guaporé e Seringueiras, nessa questão das massas. Em Nova Brasilândia, nós colocamos veículo, colocamos equipamento só para a saúde, eles estão comprando já, então a gente deve conseguir entregar. No caso específico nosso de Rolim de Moura, aí nós vimos trabalhando recursos, mas não trabalhamos saúde em Rolim de Moura. Em Rolim de Moura, nós trabalhamos. A questão da feira do pessoal aqui no bairro Cidade Alta, a mudança de local, que era um problema ali naquela rua, que me foge o nome agora da rua, mas era uma dificuldade que a gente tinha. O feirantes precisando fazer a feira e o dono do domicílio precisando sair, sendo impedido porque tinha a feira. Então nós colocamos recursos, falei com o prefeito Lauro na semana passada, ele já vai começar a executar, vai fazer um calçamento, um lugar apropriado para os feirantes. Então nós vamos resolver dois problemas. Vamos dar tranquilidade e um lugar acessível para os feirantes trabalhar, mas também vamos liberar ali o acesso para os moradores daquela rua. Assim como fizemos investimento na escola Dina Esfate, são R$ 735 mil de investimento nosso ali, e as pessoas já estão trabalhando na reforma da escola, que é lá no bairro Bom Jardim. Então, para a saúde, nós temos trabalhado esse segmento e feito as defesas junto do Estado, procurado agilizar os processos em tudo que diz respeito à saúde para todos os municípios do Estado de Rondônia. Uma coisa também que o senhor tem, tem feito aqui no município de Rondimora, que é a descentralização da saúde, que é um caso também que requer um cuidado especial e que seria necessário até mesmo para a economia do Estado e do município. Perfeito, Mário. Eu acho que essa tem que ser uma bandeira nossa, porque se nós não trabalharmos a descentralização, e eu te confesso aqui de coração, que se o mandato terminar, porque a gente só tem garantia de um mandato, não sabe o que vai acontecer da nossa vida política pela frente, mas se o mandato terminar e a gente não conseguir fazer a descentralização no Estado de Rondônia, é uma covardia muito grande com os usuários. Essa tem que ser uma bandeira, uma pauta da Assembleia Legislativa e do governo do Estado de Rondônia. Vamos falar de Rorim de Moura, por exemplo, que é uma situação que eu defendo. Entendo que se nós conseguirmos descentralizar, se o Estado não pode no todo, ele pode contratar, assim como fez em Vilena, assim como fez em Cacual, fez agora, recente, com o nosso apoio em Giparaná, que alugou, fez um convênio. São seis leitos de UTI para a Covid com mais 15 leitos clínicos no HCR desde Giparaná, só para a gente cuidar da questão da Covid ali. Então, já está provado que é possível, sim, a gente fazer um alinhamento. Outra coisa, nós liberamos um trabalho muito forte da Assembleia, dez leitos UTI neonatal lá na cidade de Ouro Preto do Oeste. Então, nós precisamos fazer esse serviço de descentralização. Vamos pensar, Rorim de Moura, na questão da descentralização de saúde. Se nós resolvermos aí a questão dos exames de imagem, da saúde especializada, nós temos pelo menos dois hospitais da iniciativa privada. É possível, através desses hospitais que já funcionam, dos profissionais que nós temos, o SUS começar a atender. É possível. Tem que haver uma concentração de esforço? Tem. Mas é possível. Os exames de imagem, se nós formos realizar aí, nós vamos deixar de colocar gente em veículo do município para levar para Vilhena, que é um gasto a mais do veículo, da vida do condutor na BR-364. Tudo isso nós sabemos que gera um custo a mais. e vamos atender os municípios vizinhos. Santa Luzia, Novo Horizonte, Nova Brasilândia, Alto Alegre, Alta Floresta, todo esse pessoal pode vir. Mário, eu falo mais. Quando nós trabalhamos essa descentralização, a gente fortifica a economia naquela regional. Porque, ao invés da gente dispersar isso, e nós estamos com dois extremos hoje, muito fortes nesse sentido, que é Vilhena e Porto Velho, nós vamos fortalecer a economia na região central do Estado. Não é possível a gente fazer isso em pelo menos umas cinco regionais, diminuir o sofrimento do nosso povo. Eu sempre uso como exemplo. Imagine o cidadão que faz hemodiálise e que mora na cidade de Costa Martins. Eu sempre estou lá e sempre vejo isso. E me corta o coração. É o cara entrar no carro lá em Costa Martins para fazer um tratamento hemodiálise em Cacuau. É muito sofrimento. O Estado precisa deixar de ser covarde nesse sentido. O Estado precisa deixar de ser covarde nesse sentido e atender o povo rondoniense. E a melhor saída é a descentralização. Precisa ser pauta nossa, bandeira nossa. A gente não pode se cansar. Por mais que, às vezes, eu sempre digo que tem ainda uma força oculta que não quer permitir que a descentralização aconteça. porque não prejudica em nada o Estado e favorece os rondonienses. Com certeza. Deputado, a gente está, através do Brasilândia Notícias, levando essa entrevista para o programa Rolim Notícias e também para outros portais como o Veja Vilhena, Giparaná Notícias, Veja Rondônia, Rolim Notícias. Enfim, o senhor hoje vai levar essa informação para vários municípios através desses portais que a gente acabou de citar agora. Mas uma coisa também que é preocupante, o deputado, é que a gente sabe que é só mudando de assunto, a gente já falou bastante de saúde, mas falando agora sobre os decretos, que é uma situação também que, nessa última semana, agora deixou muitos empresários e também vários prefeitos, vamos dizer assim, insatisfeitos com esses decretos. porque colocou vários municípios que, segundo os prefeitos, não se encaixavam na fase 1 e foi colocado na fase 1. Como é que o senhor vê essa situação e avalia? Primeiro, Mário, a gente continua falando de saúde, se a gente deixa da física a gente vai para a saúde econômica aqui. E foi me pego bastante de surpresa essa questão dos decretos. Na semana passada eu estava em Giparaná e, num momento, entre uma entrevista e outra, começaram a chegar as indagações porque um órgão do Estado, o PROCON, desde Paraná, se auxiliando da força da polícia civil, o comércio aberto, e o PROCON chegava e falava não, tem que fechar porque tem um decreto. Isso criou um tsunami no nosso meio comerciário no Estado de Rondônia. Vou colocar aqui o meu ponto de vista. Primeiro, dizer que sou contra muita coisa, nesse sentido. Nós viemos desde março tentando acertar. Isso é um jogo. Manifesto aqui, por exemplo, o TSE com o Senado com a Câmara Federal adiou as eleições para novembro. Quem garante que em novembro nós não vamos estar exatamente como estamos hoje? Então, a gente vem tentando acertar. Ótimo, é melhor tentar acertar do que não fazer nada. Agora, o que eu penso é que nós precisamos nos adequar. E aí, cabe aqui um respeito a quem move a economia no Estado de Rondônia, que são esses empreendedores. Nós falamos de emprego, da preocupação com emprego. Quem é que gera emprego nesse Estado? Não precisa ser uma grande empresa para poder gerar emprego. O pequeno também gera. E aí, nós tivemos uma dificuldade com esses decretos, matando os empresários porque não sobrevive. É impossível sobreviver. Ele vai fechar as portas mesmo. Nós tivemos um número muito grande de desemprego nesses dias. Ontem, eu estava em Ariquemes e é assustador, por exemplo, na cidade de Ariquemes, o número de pessoas desempregadas. Então, nós precisamos o quê? Se readequar. Ah, é obrigatório o uso da máscara? Ok. É obrigatório para o cara entrar numa empresa, no comércio, chegar, ter alguém ali para passar o álcool em gel, fazer as recomendações, não permitir que tenha muita gente para evitar aglomeração. Ok. Agora, inviabilizar o processo, inviabilizar o trabalho, aí não. Aí não dá para concordar. E nós fizemos uma manifestação seguindo, Mário, o entendimento do STF que os prefeitos precisam e é deles a capacidade de saber como é que está aqui no meu município. Eu estou com o número reduzido, então eu vou usar uma estratégia. Eu estou com o número muito alto, eu vou usar outra estratégia. Dentro dessa autonomia, os prefeitos também cuidar do seu município. Aí vem um decreto do governo do Estado que inclui, além de Porto Velho, e aí uma questão que envolve o prefeito Porto Velho, que envolve o poder judiciário. Gente, deixa autonomia para os municípios. O nosso povo é um povo responsável, um povo que tem lutado pela saúde econômica deste Estado e eles vão saber fazer isso com muita responsabilidade. Não são os empresários, não é o comércio que está fazendo aumentar o caso de Covid no Estado. Esqueçam isso. Essas pessoas, pelo contrário, têm lutado para resistir contra o Covid e manter a saúde econômica em dias. A gente não pode quebrar a nossa economia em virtude da vontade de A ou de B. Então, é preciso que os prefeitos tenham essa consciência. É nisso que eu tenho trabalhado com alguns prefeitos que são amigos meus, que têm me procurado nesses últimos dias. O que é que eu faço? Eu digo, olha, no seu município é com você. E aí a gente vai fazendo o convencimento. Houve uma mudança já no decreto, já houve uma alteração não satisfatória. Eu acompanho o entendimento da Assembleia Legislativa, do trancamento de pauta, olha a gravidade disso, do trancamento de pauta para reverter esse decreto. Manter a autonomia dos municípios, permitir que os nossos empresários trabalhem, claro, com toda a responsabilidade. Afinal de contas, o empresário tem vida, tem saúde, tanto quanto qualquer outra pessoa que não é, quanto o agricultor que pode ficar mais dias lá no sítio, sem precisar vir na cidade. Então, tudo isso que nós estamos falando, Mário, nós estamos falando de responsabilidade, o que é isso? Eu estou no sítio, exemplo, sou produtor rural, estou no sítio, não tenho necessidade de ir na cidade, não tenho necessidade de aglomerar, pelo amor de Deus, fique em casa, fique no seu sítio, cuide da sua vida aí. Ah, eu preciso ir no mercado, não preciso ir à família toda para passear, pelo amor de Deus, vai só quem vai fazer a compra e volta para casa. Isso é responsabilidade social, que talvez seja o que mais nós precisamos nesse momento. Verdade, deputado. deputado, só para a gente encerrar aqui, eu já quero se agradecer de antemão pela sua participação na programação, no Rolim Notícias, e já deixando as suas considerações finais para a gente encerrar o nosso bate-papo, mas dizer para o senhor que a gente está sempre de portas abertas para poder levar as informações, atualizar a população sobre o seu trabalho, então, desde já, muito obrigado pela sua participação. Imagina, eu que fico feliz em tempos de crise, em tempos de pandemia, nós vamos nos aprimorando, precisando nos reinventar, até para a sociedade de fato conhecer o nosso trabalho, acompanhar, avaliar, criticar, e saber se nós estamos fazendo a prestação de serviços que prometemos enquanto éramos só candidatos. Fico feliz de participar aqui do programa Brasilândia Notícias, levar para Rolim de Moura, para Vimeira, por todos os meios dos canais de comunicação que vocês têm. Me colocar à disposição do povo do Estado de Rondônia, dentro da nossa competência, dentro daquilo que a gente pode, bandeiras importantes como a descentralização, nós precisamos, de fato, hasteá-la e defender com veemência, nos preocupar muito com a questão da saúde econômica, mas, nesse momento, eu faço aqui, concluindo a nossa fala e agradecendo por estar no seu programa, faço uma recomendação ao povo rondoniense que nos ouve. Nós precisamos, nesse momento, de responsabilidade social. Faça a sua parte. Se você cuidar de você, você cuida do seu vizinho, você cuida da sua família. Um grande abraço a todos. Um abraço e um ótimo dia.